Vou botar aqui, vamos de Dying Light mais cedo, TFT me escamou e tiltei, pronto, o Dying Light aparece no filme, velho, capo reto, com a green screen vai ficar um bagulho de louco, mano. Além disso, se tem qualquer chance de conseguirmos aquela antesina, tenho que tentar, agora o Ryze quer que eu vá extorquir dinheiro dos assentamentos aqui perto, depois que eu terminar, é bom que ele entregue o que prometeu. O que é que tem a tela? A tela tá certa. É porque quando o bagulho tá load, fica essa barra preta na direita e na esquerda mesmo. Relaxou, família. Aqui, ó. Virou um filme, cara. Pior que esse jogo fica igualzinho a um filme, cara, quando você joga ele agora, assim, no widescreen. Olha essa porra. Tá aqui pra se juntar com a gente? Puts, você não vai durar nada. Dá até voltar a tirar o webcam, mano. Mas eu não vou tirar porque, né? Pera aí. Fala comigo, ó. Ah, meu amigo. Ryze gosta de você. Nossa, trago tudo junto. Porque você ainda está entre os vivos. A tarefa em questão é muito simples. Você só tem que pegar algumas coisas dos assentamentos da região. Que assentamentos? O primeiro é a garagem de Jafar. Fica em direção ao leste. Mas lembre-se, nem todo mundo com quem você vai falar hoje será, digamos, cooperativo. Tenho certeza de que você pode ser bem convincente, não é? Pode ser sim, mano. Pode ser sim. Pode ser sim, meu querido. Acordo com o Ryze. Vamos lá, pô. Não me surpreende o Ryze voltar atrás, mas a GR não vai me deixar sair dessa tão fácil. Além disso, se tem qualquer chance de conseguirmos aquela antesina, tenho que tentar. Agora o Ryze quer que eu vá extorquir dinheiro dos assentamentos aqui perto. Depois que eu terminar, é bom que ele entregue o que prometeu. Vamos ver. Em que dificuldade está? Não é difícil. Caralho, mano. Parece real um fucking filme, cara. Jesus amado céu, vai estar jogando um filme, chat. Mano, parece muito um filme, cara. Apenas. Dá pra mergulhar? Que doido. Nossa, água na minha cara. Vou testar aqui, mano. Quê? Eu fiz um bebê mais forte que os outros? Como é que eu sumi? Tava tão difícil de matar. Opa, que pariu. Tá, é foda. Esse jogo é muito lindo, cara. Pera aí. Eu tô com coisa pra me curar? Não tô, velho. Projetos, kit médico. Vamos continuar passando por aqui, velho. Daqui a pouco tá na hora de acordar, né, velho? Esse é forte pro alinhamento das estrelas solares. Tá. Justo, né? Mano, eu acho engraçado que o jogo me fala pra subir nos lugares mais esquisitos pra ligar uma porra de uma rádio, velho. Crane falando. Seu relatório. Outra tarefa pro Rice. Mas agora a coisa vai ficar feia. Ele está me obrigando a coletar dinheiro dos sobreviventes da área. Faça o que ele diz e fique por perto. Lembre-se do que está em jogo. Certo. Câmbio e desligo. Justo. E a galera fica muito incomodada com o widescreen. Seja uma hora pra voltar aos seus abrigos. Depois disso, vocês estarão por conta própria. Eu possivelmente vou só começar a usar o Trawad no Lost Ark, tá ligado? Até a galera ficar reclamando demais. Mas vê que não tem muita gente reclamando não, velho. Pera aí. Tá. Dinheiro. Oi. Tá tudo bem? O quê? O quê? Cadê a aranha? Tá aí ainda? Não. Ahn. Ela está brincando com uma aranha desse tamanho? Gigantesca. Ahn. Aí, eu fui trocar a água. Aí, eu só vi uma aranha boiando. Boiando? Na água? Porque eu joguei um monte de água. Sim, e aí? Tá assistindo mal porque você matou a aranha? Mano, você sabe que a gente tá fudido, né? Porque tá tendo obra aqui e vai ter obra ali. Isso espanta todos os bichos, toda a mata que tem. Vai vir tudo aqui pra casa. Fudeu. Ai, que é isso? Que susto, mano! Filha da puta! Ué, mano, quando eu arrombo, fica com black bar e trolo e o jogo buga? Esquisito. Ou é porque ele tá super focado no estado de foco? Ah, não, não fica, não. Não buga, não. Tem que usar a minha mente mesmo. Tem que ter uma faca de pão normal, né? Pega com essa faca daqui, eu preciso craftar coisa, né, mano? Não, deixa. Não vou nem mexer nisso, cara. Tá ficando de noite, né? Deixa eu meter o pé, cara. Pera aí. Tá ficando de noite, velho. Não é real não, mano. Tá de boa. Foda-se. Que coisa mais... Karim, estou na garagem. Até que... Termine o trabalho e seja rápido. Esta é apenas a primeira parada. Convença Jafar. Jafar? E aí, Jafar, seu fudido. Que nome não faz diferença. O que importa é que Rhys me mandou aqui e você deve dinheiro a ele. Nunca vi você antes. Pelo que sem você é só mais um idiota. Deu fora. Vamos lá, o que acha de eu quebrar suas duas pernas e te arrastar pelas ruas até o Ryze, hã? Daí ele vai te explicar por que devia ter cooperado Ok, ok, Cels Você realmente é um dos capangas do Ryze Vocês são os únicos que agiriam desse jeito Aqui, aqui está seu dinheiro, pegue E se eu tiver que voltar aqui? Sem problemas Me caça, sucaça Só não me machuque, ok? Agora tu paga, né, seu fudido? Pronto, convenci ele E aí, cria, cadê o dinheiro? Pega aí Pega o dinheiro, cara Vai! Pega meu dinheiro Ele já deu? Deu porque a costa não foi? Não deu não, porra Ele deu? Cadê? Karim, sou eu Acabei de ameaçar quebrar as pernas de um velho E funcionou, não foi? Agora você tem que coletar o tributo da vila de pescadores Vá para o Lerga Me deu sobra de dinheiro, ó O mensageiro dele sempre nos encontra por lá Maralho Pô, já é demolidor de toxo multiuso Adiciona toxizez Eu não sei se eles querem comprar essas porra, cara Ah, tem um dinheiro, mano É item do dia ainda Vamos na fé, vai Deixa eu dormir aqui, mano Que tá de noite e o bagulho é tenso, tá ligado? De noite o bagulho é tenso, chat Não tem como brincar não, mano Para, deixa eu subir aqui, cara Vou vir aqui e tirar uma sonequinha, cara Tá porra Mas por que eu faria isso, velho? Dar dinheiro é um tabletão de coca Ai, velho O bom é que eu ainda ia recuperar a vidinha que eu tinha perdido, né, cara? Tá com motion blur? Não é impressão minha Deixa eu ver se tá com motion blur, velho Eu acho que tá com motion blur, mano Eu tenho uma leve impressão que tá com motion blur Cadê? Nossa Isso tava me deixando enjoadaço, velho Pronto Bora O motion blur tava me deixando doido, velho Nossa, tá sendo enjoada, mano Ai, filha da puta Ué Quem é esse cara aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Como que eu ajudo, Shad? Pera aí Como que eu ajudo ele, cara? Eu me foda se você tá ajudando ele, cara Eu acho que ele é imortal Eu acho que ele é imortal, Shad Farma aí pra mim, meu cria Ah, mano, eu vou ajudar, velho Meu Deus Irmão Boa sorte Tá dando não, velho Caralho, mano Caralho, mano Caralho, mano Ficando. Para! Caralho! Fica aí mandando ajudar esse fudido, cara. Para você não ver o que acontece comigo. Caralho, velho. Meu Deus! Mano, estou ficando nervoso, velho. Vai embora. Mano, estou ficando com aflição, cara. Cadê o cara que sumiu? Cadê o cara? Ele só sumiu? Mano. Mano! Que agonia da porra, velho! Mano, não dá, velho. Não dá. Não dá, velho. Tenho limite de consertar a arma. Mano, não dá, velho. Aí, ó. Então, esses são os virais. Entendi. Porra, por aqui. Cara, é o seguinte. Ainda tem como consertar isso, né? Porra, mano. Oh, isso aí foi insuportável, mano. Papo reto. Esse game não é difícil, é fácil ainda. Não, mas é porque eu trollei. Pera, nossa. Entendi, mano. Eu perdi real tudo já, cara. Pera aí, mano. Inventário. Tô triste, mano. Eu vou fazer uma clava da noite, mano. Ou outro beijinho? Pior que eu acho que outro beijinho vai, hein, chat? Vou testar outro beijinho, cara. Eu não tenho espaço no inventário? Tá, pera aí. Esse aqui quebrou e não tem mais o que fazer. Esse aqui quebrou e não tem mais o que fazer. Esse aqui dá pra usar ainda. Ah, mano. Eu tô com um cata de coisa ainda. Não tem nem por que eu montar nada ainda, pô. Esse martelo quebrou e não tem o que fazer. Esse martelo dá pra usar ainda. Essa pá militar dá pra usar ainda. Mano, até agora eu não sei. Tá, dá, né? Pronto. Meu amigo. Vamos dar calma aqui, véi. Encontro o mensageiro na entrada do túnel. Tá. Abre essa porra que tá foda aqui, cria. O mensageiro vai tá aqui? Ué, as cut... Essa cutscene específica vai ficar com Black Bar? Minha imersão. Minha imersão. Só mantém a distância e vai ficar tudo bem. Mas e o mensageiro? Ele estava lá? Não, eu não vi ninguém. Apenas esses malditos zumbis. Ok. Você tem que ir diretamente para a vila. Hã? Procure por um cara chamado Cursor. E aí, mano? Vai morrer não? Caralho, que demora, velho. Porrei o maluco, véi. Bora, vai continuar por aqui, chat. Agora a gente vai reto. Uh, bora arrombar. Aqui. Dale, porra. Você não pode forçar, chat. Tem que ir na leveza. Bolsa. E chave francesa. Uh. Nossa, que nojinho, cara. Olha isso daqui. Virou SCP, Containment Breach, isso daqui, cara? Nossa, velho. SPC, sei lá o nome do jogo, cara. SPC, SCP. Bolsa serve para quê, mano? Que eu estou com um monte de bolsa. Não sei para o que serve, mano. Deve ter que sair do túnel. Para rodar na esquina. Vender. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Espera. Espera. Eu tive uma ideia. Ele não sentiu nada. Ele não sentiu nada. E eu tomei dano. Esse aqui é o quê? Nossa senhora, velho. Mano, eles não dão dano. Eu vou morrer. Ai! Mano. Ai! Que aflição, mano. Meu Deus. Me fala que é aqui, por favor. Tá, é aqui. Ué, pô. Não era fácil? Porra, mas é. Beleza, Karim. Estou fora da vila, mas tem uma horda de infectados aqui. Acabe com eles. Somos pagos para proteger. Então comece a proteger. Beleza, pô. Não, pera aí. Feche o portão e elimine os infectados da vila. Vou decraftar uma arma que pressa para isso, mano. Ué. Jornal da Baleia. Mano. Mano, tá risco isso aí, velho. Mano. Mano. Mano, não é possível. Pera aí, mano. Pelo amor de Deus. Meu Deus, não tenho o que fazer. Cara, essa arma daqui tá um lixo, velho. Papo reto. Continua a estudar. Mano. Mano. Meu dano sumiu, cara. Mano. 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 Caralho. Você não morre. Mano. Mano. Uta. Aqui pariu. Meu Deus. Caralho, velho. Que bagulho insuportável. Filha da puta Do nada, mano Peraí, eu preciso craftar uma arma boa, mano Eu vou ter que fazer beijinho Eu vou ter que fazer beijinho, chat Eu terei que fazer beijinho, não tem pra onde correr Cadê? Beijinho Vem me dar um beijinho Beijinho metálico Pronto Agora a gente coloca o beijinho metálico Aparentemente o beijinho metálico aqui é top Coloca uma chave francesa Tem uma chave francesa que tá dando aqui também Aqui, ó Caralho, pelo menos essa pá militar dá muito dano também O que é que você tem pra vender, cara? Caralho, essa pá militar só é forte, viu? Só vou segurar Vou pegar essa tava pregada também E essa tava de chão, mano Eu posso criar um novo item? O que é que eu posso criar? O lacerador Eu quero Eu não tenho espaço no inventário? Tá, peraí Hum Peraí Eu vou jogar fora esse martelo aqui, velho Deixa eu fazer o lacerador, mano Cadê o lacerador? O lacerador Bora testar isso aqui Tá O dilacerador O dilacerador Tá Agora tamo no hype, mano Agora a gente tá com o loot infinito, velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Bora Eu tô com as melhores armas de todos os tempos Nossa, olha esse dilacerador Que arma feia da porra Pelo amor de Deus 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 aqui, mano. Cara! Eu preciso matar esse gigantão pra fazer essa safe zone? É, tia, acho que não vai rolar, não. Acabei de fazer essa arma daqui, eu tô sem vibe de gastar ela, véi. Eu não tô afim de gastar essa arma, véi. Acabei de fazer ela, mano. Eu não tô afim. Adoro essa arminha linda, mano. Bora pra cidade dos pescadores, mano. Vai. O parkour tá arrompante, mano. Tô errando tudo. Mas vamos. Bora trancar a porta aqui o mais rápido possível. E a gente tem que matar tudo, chat. Tem que fechar aquele portão antes que os malditos sentem. Vem, seus putos! Não, cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Vem cá. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Esse não vou voltar mais. Volta. Volta Volta pra um caralho, velho Volta pra caralho Volta não Uh, dá ali Esse jogo é muito bom mesmo Namorado azul Só uma? Era esse que caiu? Dá ali, porra Era só isso? Nossa, se eu morrer agora eu tô fudido O chat, eu tô fudido Pela quantidade de coisa que eu vou perder Gope poderoso que causa dano Uma arma só mais estamina Segura e solte bem para executar Requer uma arma de mão Aprenda as armas com a eficiência Armas que eu vou conseguir gastar muito mais lentamente Porra Acho que é isso, hein, mano Passiva sempre, mano Sempre passiva, cara Oi Oi O Ryze me mandou pra coletar algo Você não vai encontrar nada aqui Não aqui nesta casa Nem canto algum Gersel É o Gersel que você está procurando O Ryze me mandou O Ryze me mandou Você é o Gersel? Ah, você trabalha com o Ryze O Ryze Ah, estava muito bom pra ser verdade Já é o bastante Você já aguentou o suficiente Forkin, diga isso pra ele Janice, por favor Me deixe falar com ele Não pode nos forçar assim O Forkin vai acabar com você Vamos lá, Forkin Dê um pau nele Pelo amor de Deus Olha só, só não quero problemas Mas já pagamos este mês Você vai nos deixar sem nada Escuta, isso não é problema meu Ryze quer o pagamento Então você paga Ou as coisas complicam pra você E pra sua esposa Você não pode nos ameaçar Acaba com ele, Forkin Há um tempo, Ayla Ok, aqui Isto é tudo Um homem de verdade Acabaria com ele Ô, Ayla Vai tomar no cu, porra Acho que você tem problemas Maiores que dinheiro Caralho, True True Beleza, Karim Peguei o dinheiro do Gersel Tô me odiando por isso Mas peguei o dinheiro True pra caralho O que você faz a fundo Que ele pesca? O que é isso aqui? O que você quer? Eu sou Crane O que você tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Eu me chamo Tobias J. Becker E eu projeto armas Armas que matam zumbis Aham Ok Isso parece O cara as armas dele, hein Acho que eu vou Te deixar em paz Não, não, não Espere Espere Não, ah Escuta Estou quase terminando Uma super arma De destruição De monstros Só precisa De um ajustezinho Aqui E você pode Me ajudar com isso Oxe O que é que você deu Time out, mano? O que é que você deu Time out, J.R.N. Sou louco O que é que eu preciso Votar com ele mesmo? Isso não vai dar certo Tá falando Tá falando coisa estranha? Ué, mano Pera, com arma especial? Pera, ele me deu uma arma? Caralho Vai dar sim, matei Vai dar sim, matei Pera Pera, eu não vou tomar mais hit Não Caralho, isso aqui parece Um tiro, véi Como é que tem um cara na quest? Tá, preciso descobrir a rota, né, mano E tem uma rota pra matar esses bichos Pelo visto Pra ser mais rápido, tá ligado? Deve ter uma rota Show aberto Os dois Estamos juntos Tá, vim pra cá Pelo visto É só vim pra cá É só vim pra cá, chat Pelo visto Bora Mano, essa arma é muito forte, velho Bora, meu crê Oh, eu gostei muito dessa missão, cara Eu gostei muito dessa missão Isso não vai dar certo Eu gostei muito dessa missão, velho Muito Ah, não, para Tô sem vida Que isso? Ah, foda-se Não preciso de vida Mano, eu perdi muito XP, véi Ah, eu não perco XP Quando eu faço desafio Eu não perco XP Quando eu faço desafio Sério? Caralho, amém, cara Não, peraí, meu filho Peraí Isso não vai dar certo Vai sim, cara Vai sim Mano, sabe o que eu percebi? Dá pra lutear os zumbis Que tão aqui, cara Será que eu mantenho o loot? E se eu manter isso aí é quebrado, véi Beleza Cabo, panela Não, peraí Pá, KK47, hein, mano Porra O que tá se eu me dar agora uma arma? Quer me dar uma arma? Me dá uma arma, por favor Ele não vai me dar uma arma Eu achei que eu ia fazer esse teste Ele ia me dar, tipo, uma super arma foda, velho Porra, tô até triste, mano Eu achei que ele ia me dar a melhor arma do mundo, véi Porra, chat Eu tô triste Eu tô triste Bora fazer o desafio do parkour agora Pô, esse desafio é a parte mais divertida desse jogo, véi Cadê? Peraí Vou fazer o desafio de parkour aqui, mano Começa de onde? Daqui? Mais debaixo? Agora mais em cima? Ah, mano, daqui? Mano Que tipo de ajuda precisa? Eu preciso entregar remédios pra um pessoal que está doente Eu poderia ir depois de comer e dormir Mas o remédio pode estragar, sabe? Vai dar, né? Tem que ser agora Rápido, ele disse Eu vou mostrar o que é rápido Desafio! Entrega remédio pra quatro casos dentro do tempo limite Fácil Ah, então é fácil, porra Acabou, perdi já Acabou já pra nós Já era, porra Já acabou pra nós, véi Já acabou pra nós, chat Já acabou pra nós, mano Agora você tá apertado de volta, né? Vale Valeu, cara Você foi ótimo Obrigado, irmãozinho Tem outro desafio ali com o cara? De matar zumbi? Uh Mano, essa parte é muito divertida, véi Deixa eu ver isso aqui A medida que o seu corpo fica mais atlético Você só não é capaz de regenerar vitalidade até um nível maior Melhor é cuidar livre Quando mais tempo os caras ir mais rápido Porra Isso daqui primeiro, né? Pelo amor de Deus Crane Crane Justo quem eu queria ver Eu melhorei o facão, cara Quer dizer, o seu facão Agora tem um efeito diferente Talvez É, se não quebrar, né? Pegue a arma e depois me passe os resultados A prática leva à perfeição, eu acho Rapaz, esse facão que ele tá fazendo é zica, velho Caralho Meu Deus, o cara que explodia Eu matei o que explodia? Meu Deus Caralho, mano Mas essa fé é doida, véi Como eu vou saber que o cara explode? É sério mesmo, Crane? Como é que eu posso melhorar a arma Se você não sabe usar direito? Olá a boca, meu criado Isso nem faz sentido A prática leva à perfeição, eu acho Bora Mano Mano, que isso, cara? Mano Não! Não! Ah! 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 Não, eu acho que tinha que ter nada já. Pô, isso foi fácil, mano. Quero é falar, não? Inha! Bom, funcionou. Quer dizer, funcionou bem o suficiente, pelo menos. Acho que eu queimei as sobrancelhas. Sim, é. Ótimo. Bom, eu não posso falar agora. Esse lugar não é mais seguro. Eu chamo pelo rádio quando tiver me mudado. Me dá pra ver. Preciso ir agora. O que é isso? Dá pra ver o reflexo da minha cara. Olha isso, chat. Que doido. Como assim, cara? Você sabe disso? Quê? Olha a minha cara ali. É uma imagem PNG, tá ligado? É uma fucking imagem PNG, velho. Nossa, vai se fuder, cara. Os caras botaram a imagem PNG, chat. Se chama reflexo mesmo. Não é reflexo, é um PNG, cara. É um fucking PNG, cara. Legal. Como que eu saio daqui? Eita, o que é isso aqui? Amor? O que é isso aqui, cara? Alguma ideia de como os infectados atravessaram o portão? Ideia? Sei exatamente como foi. Aquele mascarado idiota cerrou a fechadura. De quem você tá falando? É conhecido como o homem da máscara de gás. Ele vive a céu aberto. É maluco. Usa uma máscara de gás o tempo todo. Como se fosse proteger ele. E tem certeza que foi ele. Um dos guardas viu ele cerrar a fechadura e sair correndo. Alguém tem que dar um jeito naquele cara. Existe algo assim que vai pegar a faixa. Eu tenho que matar o homem da máscara de gás. Ah, me faz. Não, peraí, peraí. Peraí. Onde que ele tá? Tá, bora lá no homem da máscara de gás dai. Eu tenho que lutear um pouco também mano. To ficando sem item cara. Amor. Oh, meu. Eu tô ficando sem item meu. Tem um cara que se fudendo, te ajuda, meu cria. Obrigado. De nada, irmão, me dá dinheiro. Templário. Pior que é muito XP, velho, pra fazer nada. Sleek Intoxico. Caralho, o cara saiu putaço, Shad. Meu Deus. Ah, mano, assim. Tem dois tipos de problemas, irmão, o meu e o seu. Vai tomar no cu, o que você tá fazendo? Pra fazer a quest aqui, que eu tô na terceira parte de outra quest, mano. Eu acho que é mais importante fazer ela, porque senão vamos pra muito longe da quest, cara. Tem três tipos de problemas, Shad, o meu e o dele. Não é hoje que eu vou mexer com o dele, não. Para lutear um pouco, eu tô precisando, mano. Uh, baclava. Ursinho. Uh, baclava. Uh, Air Jordans. Baterias. Uh, álcool. Uh, balva. Uh, balva. Tá vendo aqui. Aí eu vou pegar aqui. Hum, componente plástico. Tá. O quê? Tá quente. Tava no sol. E o pelo dela parece que tá estovado. Tá levinho. Percebeu? Tá gostoso o pelo dela. Tá gostoso, velho. Eu tô gostando. Tô mesmo, cara. Eu sei que você tem um fuzil foda, mas eu venho aqui cobrar dinheiro de vocês, seus babacas. Bora, cadê? Tô aqui pra pegar uma coisa pro Rice. De novo? Acabamos de pagar vocês, sanguessugas. Você me paga, filha da puta. Não atire no mensageiro. Eu só tô tentando sobreviver, como todo mundo. É? Também estamos. Rice disse que protegeria a gente. Mas até agora ele só pegou o nosso dinheiro. Não há proteção. Só ameaças. Com você vai ser diferente? Olha, eu só quero acabar com isso. O que é que eu preciso fazer? Te lembrar que é fácil pra caramba atirar fogo em tudo por aqui? Meu Deus. Vocês são os malditos monstros. Monstros. Todo meu dinheiro tá naquela bolsa. Pega e dá-o fora daqui. Se servir de consolo, eu não gosto de fazer isso. Preferia estar ajudando vocês. E mesmo assim você continua. Não é mesmo? Dá o dinheiro. Opa! Cadê o loot? Também quero o loot. Ok, Karim. Fiz a coleta na estação das balsas. Certeza que eu vou pro inferno depois dessa. Tá, meu cria. Bem-vindo ao clube. Agora pode receber você. É, jóia pra vender. Bom trabalho. Como é que eu posso comprar? Mano, eu tô com muito dinheiro, velho. Projeto líquido condutor. Pior que eu tô com muito dinheiro, velho. Não sei nem onde gastar o dinheiro. É, eu tô muito rica. Tem que fechar a nossa porra, não, né? Nossa, eu sou luz. Eu vou só correr agora e lutear, mano. Tem que abrir as vans. Dá pra abrir vans nesse jogo? Vai, mano. Tô deitado. Ah, venda. Nossa, isso aí eu quero comprar. Não consegue, né, Moisés? Nossa, ó. Vem cá. Vai, espinho, vai. Calha, porra. Caralho, botei a cabeca no espinho, mano. E foda-se. Caralho. Só vou ter a cabeca no espinho, foda-se. Vanda Samu e da polícia da sim. Samu? Tem Samu aqui? Isso aqui é no Brasil? Mata ele, porra. Peraí, meu cria. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer pra acabar com vocês, cara. Ó. Eu tenho merda, família, ó. Ó, rapaz. Bora. Bora, seus fudidos. Vem. Esse é meu. Ó. Acertei um. Ele tá com uma faca em mim? Tá com uma faca em mim? Tá com uma faca em mim? Sua filha da puta. Não, não é possível. Não, que? Não desiste assim que é fácil, não. Já era pra você. Agora você me deixou puto. Puta, que pariu. É foda. Agora vai ser demorado, chefe. Boa ideia. Sai daqui antes que eu acabe com você. Tá. Falei, porra. Easy. Vai, seu picaria, tá? Agora só? Então vem me bater, seu fudidinho. Não consegue, né? Não consegue, né, putinho? Bora. Vem, putinho. Bora. Deu parry. Nossa, quase. Dale, porra. Pronto. Pera aí. Vou jogar fora essa taba de chão, mano. Ele cheira. Na real, eu vou desmontar a taba de chão. É melhor você correr mesmo. Quer que eu corra, fudido? Quer que eu corra? Você acha que eu tô correndo? Vou ficar boneco já. Bora. Bora, fudidinho. Doeu, né? Bora, puta. Bora, puta. Vem. Eu tenho o Moonsack Jagger. Eu tenho o Moonsack Jagger. Você já era, escutou? Maldito. Bora. Você já era, escutou? Toma um pelego. Toma um pelego, meu cria. Tomou um pelego pra ficar boneco, porra. Pegou tua marreta? Pera aí. Marcelo. Não sei se é algum que tá, tipo, fudidaço já. A barra pesada já foi de ralo, né, mano? É, fio. O que é que tem aqui na air drop pro pai? Tem um cara ali, mano, que eu não sei o que que ele é, tá ligado? Ah, é vento da comunidade. Labaredas. Deixa eu ajudar ele aqui. Bora, meu cria, bora. Amassa. Esmaga. Esmaga, meu cria, bora. Eu e tu. Caralho. Ele só vai, mano. Ele só vai, velho. Que isso? Ele só vai. Vanda, polícia, estacionamento? Bora, bora entender como é que funciona. Então essas vanda aqui eu posso só abrir, foda-se. Pera aí. É isso, pô. Ai. Porra. Ó, isso aqui tá difícil mesmo, viu, mano? Caralho, mano. Calma aí, chat. Aqui, achei. Cala a boca. Aqui. 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 Pusando pra baixo. Talha. Deixa eu ver. Caralho! O bicho me deu uma pistola! Que roubado, velho. Mas se eu der um tiro com isso aqui, eu só... Já era, né? Se eu der um tiro com isso aqui, já era. Tipo, fodeu. Porque o que é que vai acontecer? Eu vou chamar todos os zumbis. Muito barulho, né? Muito barulho, chat. Tá, deixa eu ver se tem projeto pra me curar. Não tem, né? Triste. Eu lembro da primeira cena do jogo, chat. Eu lembro da primeira cena do jogo que fala, pô, não dá tiro, mano. Tem uma quest que eu tenho que entregar essa arma pra um cara, mano. Eu lembro disso. Eu vou dar pro cara. Eu vou dar minha pistola pra alguém. Alguém quer minha pistola, chat? Uma da hora, hein, mano? Você tá uma maluca. Nesse jogo aí, hein? Tem uma pistolinha, cara. O cara, aquela arma é daquele cara que matei um hit, mano. Como é que faz? Meu Deus. Rain, quão perto você está? Eu não sei. Acho que na metade do caminho de volta. Preciso que você se desfie um pouco. Ai, por quê? Uma de nossas patrulhas saiu do radar, perto do mercado. Isso lá é problema meu. Estou fazendo com que seja. Veja se consegue encontrá-los ou não precisa voltar. Vamos lá. Oh, 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 oh. Ai, morri. Ai, morri. Quer fazer negócio? Eu quero, cara. Preciso de vida. Por todas as lojas em Haram, a minha é de longe a melhor. Irmão, tá dando muito grito aqui. Preciso de vida, por favor. É gás que eu preciso mesmo, né? Ai, amém, senhor. Ai, velho. Eu vou morrer. Riquinho, porque as oito vezes estamos juntos. Eu achei em vários lugares, né? Eu ainda vou te roubar na tua cara, seu fudido. Bora aqui. Vou clicar na tua cabeça. Mano, essa... Essa aqui fica na cabeça dos zumbis é muito imbecil, cara. Olha isso, cara. Olha isso. Essa aqui? Ah, essa aqui é uma ambulância? Pera aí. O melhor escolher para o melhor preço? Meu Deus. Isso é uma péssima ideia. Essa foi a pior ideia da minha vida. Não! É Shuriken! Meu Deus do céu, que aflição, cara. Que aflição do caralho, velho. Nossa, que aflição, cara. Meu Deus. Mano, isso foi horrendo, cara. Meu Deus, essa foi uma das piores situações da minha vida, cara. Caralho, que coisa horrível, cara. Nossa, as ambulâncias realmente são bem quebradas, hein, chat? Jesus. É outro patamar. Caralho. Mas de novo? De novo o quê, cara? Seus lunáticos. Eu adoro que a Jade tá falando mó suave, sendo que acabou de ter uma treta gigante no prédio, tá ligado? Ela tá falando mó suave. Que isso, cara? Isso ficou muito estranho. Isso ficou, tipo, bizarra, meio estranho. Tá, um monte de medicina, coisa linda, cara. Que isso? Que isso, cara? Que tu, cara? Quem é você? Nick Pesto. Sou americano, assim como você. Vim para os jogos. Sou um desses caras que grita Eu, eu, eu. Os raranianos odeiam. Me faz... Meu cara não é uma super de gás, não? Ando de estrangeiros. Não suporto eles. Parece que o povo de raranja se encheu de você também. É, quando essa coisa toda de zumbi veio à tona, eu fiquei, tipo, que merda. Então percebi que Rice parecia ser dos meus. Por isso... A boca, mercado! Mas aí as coisas passaram sem muitas. Então te mandaram pra rua com as mãos atadas. Eu, 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 eu. Meu amigo americano. Não. Beleza, Nick. Vamos te tirar daqui. Eu acho que encontrei sua patrulha perdida. Alguma coisa dilacerou eles membro a membro. Reviste os corpos. Procure por projetos num envelope pequeno. Tá. E cuidado com eles. Eles valem mais do que todos esses... Encontrou o envelope? Ainda não. Só um segundo. Puta merda! Eita porra! O que foi isso? O que? Cara, o que? O que? Como que eu sa... Como que eu subo aqui, velho? Meu Deus, deu um tiro. Abre essa porra. Mano, como que eu saio aqui, cara? Está ficando escuro, pessoal. Ah, já vi, já vi. Hora de diminuir o ritmo. Já vi. Com um lugar seguro para passar a noite. Todos vocês já conhecem o procedimento. Cuidem-se. Caralho! Tamo grande, hein, chat? Tamo grande, porra. Tamo grande pra caralho. Uou! Porra! Bora, padrinho. Vai, vamos. Vamos com o pai que está aportando. E aí, mano? Como é que eu abro isso aqui? Não, peraí. Como é que eu abro isso aqui? Ah, dá-lhe. Está bugado mesmo. Dá-lhe, porra. Ainda vou tirar um cochilo, porra. Caralho! Nossa, ele é doido. Uma hora mais tarde? Não, pera, quer? Espera até amanhecer, meu crio. Calma aí. Mano, um fuzil, mas uma safe zone, mano. Você está doido? Eu estou estouradaço, pai. Ué, espera aí. Está zoando que a porta da minha safe zone... Meu Deus, eu dormi duas vezes sem querer. A galera não vai entender nada, mano. A galera não vai entender nada. Você sumiu por alguns dias, o que aconteceu? Filha, tu não vai acreditar. Tu não vai acreditar, minha filha, o que aconteceu? Bateu um sono, rapaz. Beleza, achei. Ótimo. Traga de volta já. Você vai ser um herói aqui. Vou ser um herói. Será que aquele gigante morre com um tiro na cabeça? Ei, você! Venha cá! Estou na antena! Consegue me ver? Estou aqui em cima! Preciso de ajuda! Puxa, rapaz. Então... A palavra passou que hoje não vai rolar mais. Acho que é seguro dizer que o Ryze não é o cara mais popular por aqui, né? Não, mas é o mais temido. E sabe aquele ditado? É melhor ser temido do que amado, se não é possível ser os dois. Justo. Maquiavel. Isso aí. Aquele cheiro... Maquiavel! Nossa, o cara é fã, bode Maquiavel, chat. Vê se pode. Oh, pior que... Mano, uma coisa que eu acho muito esquisita do Twitter, véi. Tem que querer... Tem que querer farpar, obviamente, né? Se você faz isso, por favor. Não é... Eu não te julgo. É aquela galera que põe foto de filósofo, tá ligado? Como foto de perfil no Twitter. E fica digitando tudo certinho. Tipo, super certo em Caps Locks e Nanã. E sempre tentando impor seu ponto de vista nas pessoas com a porra da foto do filósofo, véi. Calma, eu vou jogar pelo surto, tamo junto. E quando vai checar a bio da pessoa, fala amante da leitura. É o cara que quer muito ser intelectual, tá ligado? Ele quer muito ser intelectual. Tipo, muito. Ele quer muito ser intelectual. Ele quer muito ser, tipo... É tipo assim. Ele quer muito falar que ele é intelectual inteligente. Ele precisa falar que ele é intelectual inteligente. Muito específico, cara. Se você checar o Twitter, você vai ver no mínimo 50 desses, véi. Não, não 50 desses. Falando em 50 desses... Ô, mozão! Amor! Deve entrar no celular pra eu falar com a imobiliária? Pra falarem pra eles consertarem essa casa horrível? Preciso mandar uma série com a imobiliária. Mano, ontem... Ontem teve broteira. Em dois lugares da casa, velho. Essa casa é toda bugada, velho. Toda bugada, toda. Oi? Moçalar deve estar lá da cama. Ah, não. Tá no meu bolso. Olha os bolsos dele. Pode... Vou mandar mensário aqui. Vou mandar. Olá, Elora. Já foi repassado... Para o proprietário. Precisamos de reparo no teto. Por causa disso. A chave não é desse portão? Como assim? Tem uma chave só e foda-se. Eu não quero morrer! É foda, velho. Ah, foda-se. Bagulho doido. Processo é lento. Rapaz! É, Thiago. Dá o jeito, mano. Lost Ark, infelizmente, mano. Eu comprei um monitor widescreen literalmente só para o Lost Ark, velho. Se a barra preta vai ser um inconveniente tão grande que vai fazer, eu só não poder me assistir, mano. Sinto muito, velho. Mas espero que você curta conteúdo em algum outro lugar. O jogo é foda. Isso não foi grosso, velho. Isso não foi grosso, pô. Foi suave. Como que isso foi grosso, só é? Não tem como deixar a solução para quem está assistindo diferente. No Lost Ark, no jogo, não, cara. É impossível, porque aí vai ficar esticado. Pensa assim, está sendo transmitido em 1920 para 1080. Tá ligado? Eu terei que, tipo, ou dar zoom no jogo, ou cortar o jogo, tá ligado? E aí ficar... Não tem como, tá ligado? Vocês vão ficar com a Black Bar de qualquer jeito. Do jeito que eu estou streamando, pelo menos, algumas pessoas ficam sem a Black Bar, entendeu? Com a galera do celular ficar sem a Black Bar. A galera do celular ficar sem a Black Bar, entendeu? O que é isso? Mano, vocês viram isso? Eu buguei o jogo? Eu prueboei. Eu voei. Eu flotuei. Mano, eu flotuei. velho ele me empurrou ele me empurrou mano tu é bizarro fábrica automática de zumbis do Vinicius 13 isso aqui é uma mob trap vocês estão ligados né isso aqui é uma mob trap chat isso aqui é uma mob trap ai ó dá pra fazer zumbi mas porra essa é a tru mano lost ark literalmente dá vantagem gigantesca se forçar a resolução 21 por 9 não tem pra onde correr cara quem não jogar com o monitor widescreen e quiser fazer o melhor conteúdo possível provavelmente vai forçar a resolução 21 por 9 no monitor normal entendeu porque a vantagem é muito grande não tem pra onde correr velho então eu vou eu tô com o monitor 21 por 9 é isso meu deus brigou se jogar pelo sub tamo junto pay to win pay to win não é pay to win não isso ai é tipo mano todos os jogos tindam uma vantagem tá ligado o lol dá uma vantagem nisso o lol dá uma vantagem nisso tá ligado eu posso até mostrar pra vocês como o lol dá vantagem nisso pera ai vou mostrar agora velho pra vocês verem é coisa bem rápida mostra em 10 segundos aqui ó olha isso daqui pera ai eita pera ai por algum motivo eu não consigo digitar no client da riot obrigado riot aqui ó vou mostrar pra vocês velho dá só pra vocês ver mano a brisa na real não vai dar não chat eu não consigo clicar eu não consigo clicar no bagulho do lol deve ser por causa do dying light tá ligado o dying light não me deixa clicar no lol só pode soltar a tela mas mesmo assim mano a vantagem que você tem com o lol do bagulho assim ainda existe tá ligado tipo mano eu tava vendo um vídeo do monitor da da Samsung Odyssey lá que é 34 por 9 mas é 21 por 9 e o cara tava no rio no personagem dele ele conseguia ver o mid e o bot ao mesmo tempo no meu monitor mano é bizarro velho ele conseguia ver o mid e o bot é bizarro nossa gente é caradinha com muita vantagem só tem pra onde correr cara e ai Rhys excelente ai carinho eu sou muito mais confiável do que estes bêbados Rhys está te esperando talvez possamos trabalhar juntos de novo A gente joga na televisão, senta o polegado e vê tudo, porque não é quanto maior for a tela, é a resolução, entendeu? De vez em quando as cutscenes ficam assim mesmo, bugadas, as cutscenes ficam bugadas, por algum motivo. Arena? Você segue as regras deles e as minhas sem parar pra pensar. Você é como um bom cachorrinho. Olha, a gente tinha um acordo. Seus amigos precisam de antizina. Agora, mais do que nunca na minha opinião, mas qualquer homem que segue as ordens de outro não é um homem completo. Tome. Permitirei apenas isto. Me deu cinco antizina só. Você me prometeu duas caixas. Isso são apenas cinco fracos. Caralho! Se quiser mais, te darei uma oportunidade. Que isso? Caralho! Você será um cachorrinho E salvará os moradores da torre Ou será um homem E salvará a donzela Vai, pense a respeito Rapaz, não entendi Brisa, hein Filha da puta Vou quebrar esses filhas da puta na porrada Hein, mano Mestre mochileiro Eu sou o Mestre mochileiro Ah, droga Bora levar a cena de volta pra torre, né É o jeito, né, chat Ah, tem que falar com a Grelo antes, mano Grelo, boa tarde Boa tarde Você será um cachorro ou você será um bovino Eis a questão, verdade Bom dia, Grelo O que? O que? Eu não sou um traficante de humanos Parece que você se esqueceu quando está em jogo aqui, Crane Se Ryse quer uma garota, dê a ele Você estará lá pra ficar de olho nela, não? O que? Mas... Que merda de organização humanitária são vocês? Se esse tal arquivo pode salvar o mundo, por que manterem segredo? Nós não te pagamos pra ser insubordinado, Crane Resolva isso Vai se ferrar, babaca Paralho Vai se ferrar, babaca Ele é desses, né Ele é desses, chat Esse round serve pra quê, mano? Tipo, só pra... é pra trair zumbi de noite? Vai te tratar, babaca Caralho, olha o gás, mano Caralho, olha o gás, mano Alguma ideia do que aconteceu? Nenhuma E o cara que cuidava do gás, o Jeff Nos deixou na semana passada É meio que insubstituível Talvez eu possa rastrear ele Faça do talvez uma certeza aí, rápido Dizem que ele construiu sua própria fortaleza em algum lugar atrás da estação de trem Peraí, mano Eu não tô entendendo essa da coleta, tá ligado? Qual da coleta isso daí? Porque assim Inflado Ah, é... diária A torre não tá, tipo, toda fudida agora? Os caras... os caras... os caras... os caras estão falando comigo com a maior calma do mundo, velho Eu acho que essas quest não deveriam ser dadas, tá ligado? Abedula! Não fique triste Amarradinho Abedula E todos os postos de gasolina de Haram eram meus E quando eles anunciaram os Jogos Mundiais de Atlantismo Deveria ter sido como uma virada de sorte Como ganhar na loteria Não funcionou, né? Olha ao redor O que você acha? Haram era um bom lugar pra se viver Talvez um pouco atrasado, mas a gente dava conta O que você fala, eu vou arrombar E nos encheram de promessas A classe média deveria ficar rica E os ricos, bem Deveríamos ter virado reis Ele era ricaço Entendi Parece que ele tá falando dos estádios da Copa do Rio de Janeiro, né? Dê uma boa olhada ao seu redor, amigo Olhe bem e repita Eu preciso apreciar o que eu tenho Aqui e agora Porque tudo isso pode ser arrancado de você Num piscar de olhos Só participando podcast sobre Lost Shark dia 6? Cara, não sabia Vai ter um podcast sobre Lost Shark dia 6? Nem sabia disso daí, pô Eu participarei, pô Qualquer coisa sobre Lost Shark eu participo Participo Uh, salve Você é o Crane, não é? Caio Crane? Diga Irving Snowberg, diretor de cinema Sou o responsável pela série Zumbi Aniquilação Você já deve ter assistido, não? É, não É uma obra provocante sobre pessoas como você Que já mataram um bando de zumbis pelas mais diversas razões Os detalhes não importam muito O que importa é o custo da produção A maquiagem também é um fator fundamental As cabeças apodrecendo, os braços caindo, as tripas penduradas E quando você detona eles com uma arma As vísceras custam uma fortuna E então você veio pra Haran? É uma tragédia, claro Mas isso aqui é uma mina de ouro em efeitos especiais Com os zumbis vagando pelas ruas Só esperando pra serem detonados no próximo filme Zumbi Aniquilação 4 A Refeição Decadente Tudo que eu preciso é um doido por armas Que possa acabar com um monte deles E me disseram que você é justamente Eu mesmo Eu mesmo Deixa eu dar uma mijada antes então Pera aí, rapaziada História 13% 13 História 13% Pô, mas uma pergunta Esse história 13% não é a main story, né? É tudo É a completionist de tudo, né? Pô, me fala que essa missão é com arma, tipo, foda Por favor Pra ficar feliz, cara Só a main? Meu Deus O desafio é com a 12 Ai, amei Nossa, eu tinha visto que tinha um zumbi que explode ali, cara Eu trolei Pô, você recomeça aí, velho Recomeça aí, mano Recomeça aí, eu não vi, mano Caralho Pô, na moral, mano Esse jogo com arma de tiro é muito gostoso, velho Caralho Corta, corta Isso foi terrível A única coisa que você está detonando aí é o meu filme Podemos tentar de novo Mas só porque isso não está me custando nada E... ação Olha a boca, desprezível Vale Dá-lhe Uh, o dinheiro Dá-lhe É Como que esse tiro errou? Dá-lhe, porra Ô, é muito satisfatório Vai dar uma bicuda e depois um tiro no cara, velho Vou pegar o zumbi Boa, cuzão Tá, peraí Vai ter que achar mais, mano Pode é achar zumbi, né Cadê os zumbis? Cadê esses filhos da puta? Porra, aí não é possível. Não tem exomínio aqui não? Caralho, então o desafio não é nem matar. O desafio é achar. Só tem um lá embaixo, mano. E olha lá. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Se foder, porra. Vai tomar no cu, porra. Se foder, rapaz. Isso foi terrível. A única coisa que você está detonando aí é o meu filme. Podemos tentar de novo. Mas só porque você não está me custando nada. E ação! Porra, mano. Isso é frustrante, mano. Não ter zumbi para matar, velho. Tô com a chance de ter zumbis, cara. Caralho, é o negócio ficar 12 vara, né? Nossa, 12 pegando o cara lá atrás. É. anyone's doing something? É. Isso é diferente. Nossa, tem muitos zumbis aqui. O que é isso? É. Nossa, aqui tem muitos, Jesus. Isso aqui é bem suave na real, mano. Eu não tinha visto esse caminho daqui. É? Pronto, meu cria. Eu não tinha visto isso daí. Isso foi extremamente divertido. Obrigado, viu? Isso foi extremamente divertido. Não vou mentir, cara. Pera, que isso? O ataque esmagador atinge o chão com o produtor do golpe de derrubo inimigos. Recarme de duas mãos. Quanto mais ataca, mais danos do seu corpo é capaz de receber. Não. Tá. Eu quero testar o ataque, o ataque mili, cara. É isso? Caralho. Eu não peguei o prêmio? Eu peguei o prêmio, não peguei não? Peguei o prêmio, pô. Eu peguei o prêmio. Eu tô com a certeza que eu peguei o prêmio, velho. Não. Não. Vou falar pra vocês. É que esse ataque pesado aqui é meio lento, né? Mas pelo menos a gente preserva a arma. E aí, ó. Eita, ali o prêmio. Ele não tinha me dado o prêmio. É verdade. Nada bem que vocês perceberam, hein, mano. Que é entusoleta? Porra. Velha, você nunca vai me pegar, eu sou o próprio parkour-zada. Dale, porra. Bracken, aqui é o Crane, tá ouvindo? Bracken, tá ouvindo? Bracken, motherfucker. Merda. Jade, aqui é o Crane, na escuta. Aí, ó, tá vendo? Agora... Crane, quanta entesina você conseguiu? Dez frascos. Escuta, o Rice, ele... Ué, é aquele que eu botei no bolso. Ele ferrou com a gente. Só deu cinco frascos. O quê? Merda. Isso vai durar alguns dias. Escuta, Crane, temos um problema aqui. A infestação do 18º andar. Não era só um cara? Volte imediatamente e não perca... Eita, que isso? Eu botei pra dentro? Não era, tipo, só um? Que brisa, cara. É com a arma pesada, isso é um ataque normal. Não é com a arma pesada, não. É uma arma de uma mão só, porra. Tava aparecendo. Estrela Ninja. Apareceu que era arma normal, porra. Apareceu que era arma normal, porra. Ah, ele mordeu outros, mas, porra, o cara tem que ser muito fofo, mano. Eu não vou fazer desafio do parkour agora, não. Outra hora eu faço. Tem que salvar minha rapaziada, chat. Danger. Danger. Entrando na zona segura? Não parece muito segura a zona agora, não, velho. Queria falar, não? Não parece muito segura, não. E aí, gente? Ei, por acaso você tá vendo aquela casa soltando fumaça vermelha? Tá, leve. Vamos fazer isso, estamos juntos. Vai bater na porta dele. Uh. Alguém tem que avisar. Já tenho problemas suficientes, mas vou pensar a respeito. Pensei, não vou fazer. Oh, cara. Isso significa que podemos sobreviver pelos próximos dois dias. Muito obrigado. De nada. Uh. Dá ali. Ele me deu uma raquete de cricket. Irmão, é o seguinte. Eu vou subir porque vai dar problema, velho. É uma pirâmide aqui. Um se infecta, depois infecta mais dois. Caralho, mano. Qual o ROI dessa pirâmide? Qual o ROI? Ele se transformou e prendeu mais algumas. A gente podia ter isolado o apartamento, mas Bracken queria salvar o máximo de gente que podia. Ah, ele fez merda. Alguém tinha que dar a ordem e agora perdemos o andar inteiro. Até mesmo... Vai, Bracken, sua mulinha. Até mesmo algumas crianças. Aí é foda. É melhor falar com o Bracken. Eu vou levar esses remédios pra Lina. Aí é foda. Aí é foda, né, meu jovem? Pra vocês verem, né? Matheus e Ravos Cristo, mas tamo junto. Meu filho do caso do trabalho, mas aqui pra renovar. Bom dia, tamo junto, mano. É nóis, mano. Bom trabalho pra tu, cara. Encontra o Bracken. Dá-lhe, Bracken. Você fez merda, né? Por que eu vou socando tudo, velho? É aqui que recebemos os anúncios das entregas. Depois eu vou ver, mas dependendo da hora tá vendo o Bracken. O que eles pararam? Uns malditos cartões de visita. Eu tava esperando conseguir novos estudantes. Talvez até eu juntar dinheiro pra comprar uma casa. Ao invés daquela porcaria que eu aluguei. Escuta. Eu mesmo vou falar com o Rice. Opa, opa. Espera aí. Essas pessoas precisam de você. Olha, só me dá mais um tempinho, tá bom? Tem que ter um outro jeito. Um jeito melhor. Ok. Eu vou esperar. Mas não muito. Tá bom, né? Chegou a hora de finalmente fazer algo bom. Cara, mas eu não ia pro 18º andar? Eu não ia pro 18º andar? Cadê o maluco da quest da arma? Pera aí, eu tenho que falar com ele. Missões Pistoleiro. Encontro arma para Dawood. Aqui o Dawood, vem cá. Eu não consigo. Entendeu? Ótimo. Aqui está a chave que prometi. Nossa, ele vai acabar morrendo com certeza dela. É da minha morrentinha de penhova, sabe? Costumava ser a melhor da cidade. Ei, falando da loja. Será que você podia me fazer um... Não! Não vou fazer outro favor! Precisa me tragar uma coisa da loja. Você vai lá de qualquer modo, não é? O que é? É um... Não ria, ok? É um boneco de ação Ray McCall. Eu sei que parece bobo, mas... É algo importante pro meu filho. Agiota. Maldito agiota, velho. Ele é simplesmente um agiota. É um Max Steel. É um Max Steel. É um Max Steel. Olha isso, velho. Mano, como ele tem coragem de ficar de costas pra porta assim? Quando você bebeu, garoto? Se alguém empurrar ele... É, pode. O que foi? Tá vendo aquele prédio? Os sentinelas acharam nenhum de voláteis lá. Se a gente acabar com eles, as missões noturnas seriam definitivamente possíveis. Então eu tô pensando, se colocarmos alguns explosivos... Ah, Deus. Você ainda não parou com isso? Crane, temos que fazer isso. Enquanto o Niste vai lá... Mano, olha como perto ele tá, mano. Nunca vamos conseguir atisina suficiente. Isso funcionaria. Somos uma boa equipe. Ah! Merda, merda! Meu Deus do céu, que agonia, velho. Não me solte! Não me solte! Ai, merda. Viu? Ti disse que somos uma boa equipe. Olha, Rahim, a gente não tem nenhum explosivo. Nenhum. O mais próximo disso são os fogos do Spike. É impossível. Você não sabe como é. Eu só posso assistir. Colocar minha bunda numa cadeira e assistir tudo sem fazer nada. Não quero morrer aqui, Crane. Não assim, não... Indefeso. Se eu sair, quero sair pra fazer algo. O que é isso? Olha o Grande Canyon. Olha o Grande Canyon. Me programei pra viajar no domingo. Eles me botaram em quarentena na quinta. Eu já tava com as malas prontas. Quarentena. Olha só. Eu vou ficar ligado, ok? Se tiver uma maneira disso acontecer. Porque tá sem as cutscene nesse jogo é bugada quando tá em widescreen, cara. Caralho, rapaz. Tá bom. Vou colocar um lugar seguro pra entrar em contato com a Grelo. Bora, Grelo. Pronto. É, basicamente aparece double cinema. É. É praticamente isso, mano. É bugadaço widescreen esse jogo. Tipo, nas cinemáticas, tá ligado? Tá, Grelo. Jota Porto. Obrigado pelos aviamentos. Tamo junto. Aqui é Crane na escuta. O que você quer, Crane? Quero que voltem com as entregas de antesina. Pelo menos perto da torre. Essas pessoas precisam de ajuda. Nós te colocamos em Haram pra encontrar nosso arquivo. Não pra ser a Madre Teresa. Ou você reconsiderou a proposta do Rice. Talvez a senhora Aldemir até aceitasse cooperar. Testar suas habilidades... Aldemir! Comece a nos dar alguma antesina, então... Vamos falar do que o Rice Care. Ah, é nós agora, não é? Acho que seu pedido está fora de questão neste caso. As coisas ficaram um pouco complicadas com o Ministério. Recomeçar as entregas aéreas não seria politicamente vantajoso no momento. Então se virem, seus filhos da puta. Vocês e esse maldito arquivo. Eu vou encontrar o arquivo pra vocês, mas vou dar uma boa olhada nele antes de decidir o que fazer. Amei! Caralho! Finalmente, cara! Finalmente, cara! Oi, Jade! Alto e claro, como posso ajudar? Eu não sei quanto tempo... Já ganhou a prova do líder? Resumo, eu preciso da sua ajuda. Rice transformou uma escola abandonada em um depósito. E acho que pode ser onde ele está armazenando a antesina. Se você entrar lá, podemos conseguir tudo o que a torre precisa. Você topa? Eu topo. Beleza, eu topo. Eu topo, sou desse. Me encontre em um dos vagões nos trilhos perto da escola. Vai ser a menção duo com a Jade? Beleza, Jade, escute. Se nós não conseguirmos achar a antesina, vamos ter que conversar. Eita porra, descendo. Onde é que aconteceu? Entrou em favelas. Jade sabe onde podemos encontrar mais antesina. Preciso encontrá-la em um dos vagões perto da escola. Eu fiz merda, mano. Eu fiz merda, velho. Eu não sabia que cortava, mano. Eu sou muito troll, velho. Mas tá de boa aí, ó. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo, mano. Tá tudo certo. 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 Eu tô doido aqui pra jogar com os caras, mano. Que triste. Eu quero inserir minha alma. Eu tentei vender minha alma, mas o jogo não deixa. Que isso, cara? Vamos na calma, querida. Cara, por que vocês estão com doido? Vazio? Bora fazer um parkour, mano. Tomara que a galera não seja muito incomodada com a live em wide, mano. Por que que eu acho que vai acontecer, mano? Algumas pessoas vão ficar incomodadas e vão sair. Outras pessoas que tem widescreen vão começar a assistir a live só porque é a única live que existe em widescreen pra eles. Tem que ir no meu lado, cara. Tá, então você trabalhou pro Rise por um tempo, né? Então deve ter ouvido falar de mim. Eu sou o Rocket. É, o Rocket. Ah, o Rocket, é. Nunca ouvi falar. Eu sou o melhor runner do Rise. O trabalho das antenas era meu, mas eu tava ocupado com coisas mais importantes. Mas deixa pra lá. Que tal um desafio, né? Uma corridinha rápida. Eu quero ver se o melhor runner do Bracken chega aos pés do Mastro do Rise. Olha lá, eu vou atacar a minha vida ali. Vai pra caralho, mano. Vamos descobrir, o que que você acha? Você já tá com o Gilda ou Imp? Pro lost shark? Ai que filha da puta. O que que eu acho, mano? O que que eu acho que eu tô quase morrendo, cara? Já que eu só vai ficar muito bom pra assistir. Eu tô pensando, mano, em tirar o ultrawide, pelo menos pra live, até o dia... até o dia do Lost Shark, mano. Porque o Ultra Wide generalmente tá mais pro Lost Shark que outra coisa, né? O que é que é o Ultra Wide? Deixa pra se acostumando. Tá. Justo, justo. Verdade, é melhor deixar o povo acostumando, né, mano? Fala, não, tem aquele da conta de cabeça na hora do Lost Shark que agora eu tô com paciência, na hora do Lost Shark eu não vou conseguir, tipo, ficar falando o tempo todo. Né, mano? Você tem um bom pinto. É verdade, é verdade, velho. Como é que eu sou o gancho? Mano, o quê? Mano, nesse jogo tem gancho? O que é isso? Virei uma iranha, mano. Mas, ó, as guildas do Lost Shark, pelo que eu tô entendendo são um bagulho muito, tipo, não competitivo, né, mano? Entre elas. Parece um ambiente muito agradável, guildas do Lost Shark que eu tô enganado. Eu tô enganado, chat. Mano, isso aqui é muito roubado, velho. Que porra é essa? Onde eu cumpro isso? Ah, é feito. Tá feliz agora? Você tem sorte. Só isso. Da próxima vez, não vai ser tão fácil. Beleza. Não, mas parece que não vai ser igual a New World, tá ligado? Porque vai ter gente querendo treta por nada, entendeu? É isso que eu tô falando. Mas eu acho que Seed vs. Siege não vai dar muito certo, não, mano. Porque, assim, o PvP do jogo que eu acho que funciona muito bem é o que não impacta a Gearscore, tá ligado? Qualquer PvP que, tipo, Gearscore entra, eu acho que não vai ter, tipo... Eu acho que não vai ser, tipo, um bagulho da hora no Lost Shark. Fico bem sincera. Eu acho que essa que é a questão. Nossa, que eu esqueci de regenerar a histamina. Tá, agora eu vou ter que matar assim mesmo. A massa no Coliseu. Porra, a massa do PvP é o 3v3, porra. Que é instanciado, entre aspas, instanciado, né? Mas é instanciado, se não é entre aspas. Que é um PvP, tipo, safe, tá ligado? Não tem erro. Não tem Gearscore, não tem como ser feito in de nenhuma forma. Isso aí que é o hype, você ligou? Fiz bastante GVG, mesmo com o impacto do Gear Level, é chato. Ah, mano, sei lá. Eu não tô animado pra conteúdo do Guilda vs. Guilda, não. Posso ser bem sincera. Zero hype, mano. Guilda, pra mim, vai ser um bagulho full, tipo, PvE, tá ligado? PvP, acho que... Nem ligo pra Guilda, cara. No Lost Shark. Zero. Caralho, mano. Peraí, peraí. Eu vou ter que limpar isso daqui, mano. Peraí. Peraí. Mano, por que eu não tô conseguindo... Aqui, vale. Mano, esse zumbi daqui é, tipo, o melhor do mundo. Não é possível. Me arrependi disso um pouquinho, tá? Não vou mentir, não. Calma aí. Ah, porque eu explodi o barril explosivo que tava do meu lado também, cara. Peraí. Eu vou esperar aqui, mano. Eu quero pegar aquele caminhão de polícia, chat. Eu acho que dá pra pegar o caminhão de polícia, véi. Meu Deus do céu. Peraí. Isso aqui é o quê? O que que é isso aqui, véi? Ai! Filha da puta! Ih, morreu. Mas eu ajudei o cara da última vez e não aconteceu nada, cara. Eu não ganhei absolutamente nada pra ajudar o cara. Eu ainda não acabei. Mano, tá difícil isso aqui, hein, mano? Meu Deus do céu. Tá real difícil com esse zumbi daqui, mano. Esses virais daqui são muito chatos, velho. Ah, porra. Caralho, mano. Pior que tá real difícil, velho. Eu ainda não acabei. O outro melhor é o bitrate? Os outros streamers, Alanzó, Cacalango, estavam com problema de bitrate nesse jogo. Também estavam, né? Onde tá indo? Aí é foda. Sim. Ah, então foda-se. Eu tô aqui fazer. Eu posso criar um novo item. Eu sei exatamente qual item ainda, cara. Ó. Não. Não era esse que eu achei que era. Não era esse que eu achei que era. Eu não sei exatamente qual item. Ô, tá real difícil, velho. Eu só quero lootear a porra do bagulho. Tem como? O Alan resolveu o bitrate deixando baixo FPS. Porra, mas é ruim, cara. Pra quem tá assistindo, eu prefiro... Meu Deus. Peraí, mano. Meu Deus. Aí eu pulo. Tem cara saindo do bueiro, mano! Não dá pra pegar esse caminhão de polícia. É impossível. Não dá. Só não dá. Só não dá. É impossível. Dá pra pegar esse caminhão de polícia. É impossível. Dá pra pegar esse caminhão. Tá. Dorme, dorme, dorme Já dormiu? Não, dorme Tá imortal, filho da puta Caralho Foram cigarros Deixar ele extremamente poderoso Esses mobs são mais fortes? O que aconteceu com esses mobs, chat? Você vai pagar pelo que fez, cuzão Onde é que você tá indo? Por favor Me solta Me solta Não esquece da gente Tá Desculpa aí, meu querido Oh, meu Deus Obrigado por ter aparecido Gente, eu queria falar não Mas eu acho que eu chamei uns zumbis Meus fortes, viu? Daí começaram a espancagem Vai dar dinheiro pra gente? Obrigado Eu vou falar pra você, velho Eu acho que a gente vai ter um problema Eu acho que a gente vai ter um problema Parece pra caralho Parece pra caralho, mano Parece Niga mesmo, mano Ele é muito forte Ele é muito forte, cara É muito forte, velho Você tá louco Suas armas são ruins? Porra, irmão O que tu quer que eu faça, velho? Não é nisso agora Minhas armas são ruins É isso que você vai falar Vai deixar isso no ar e é isso Porra, mano Não tem mais nada pra fazer, velho Eu não tenho o que fazer, cara É isso e é isso Acabou, dale O jogo não favorece eu, mano O jogo não me favorece Tá ruim, melhore Tá ruim, melhore O que será que acontece você bater nisso daqui que é inflamável? Nada Isso daqui deve ser pra alguma quest, tá ligado? Deve ser pra alguma quest Faz sentido total essa porra pra uma quest, tá ligado? Estrela Ninja Uh Isso daqui é true, mano Eu vou começar a escaltar carro de polícia, mano Aquele carro de polícia me deu um revólver maior pica, cara Isso daqui é true, mano Pegou? E aqui tô eu com esses itens merda Só arma lixeira de baixíssima Uh Só falar, né, chat? Vale Uh Lâmina retrátil Fala dele Fala dele Porra Melhor do que nada, mano Muito melhor do que eu tô tendo Encontra Jade no vagão Jade picou Tô no vagão E aí, F.A. Você tem que ver isso Alguma coisa está acontecendo na escola Pede Tá Estão retirando caixas de lá faz horas Precisamos ver mais de perto Tá O que tem nas caixas? Boa pergunta Se for antesima Precisamos dela Eu adoro que a tela vira um fucking quadrado na hora da cutscene desse jogo, mano Tá dropando frame, deve ser bug dessa cena, cara Não, pera Eu vi aqui Encoding overloaded Pior que tá dando encoding overloaded pra mim, velho Olha que loucura Ah, pera aí Tá dando encoding overloaded pra mim, velho Olha O meu BS não tá tancando? Uh Essa cena é específica É bug dessa cena Tá travando o meu PC essa cena Tá destruindo o meu PC É engraçado porque tá tipo a 2FS, tá ligado? 2FS, tá 2% de uso da minha CPU Aqui, ó Aqui, ó Maldito Tahrir Aquele cara devia morrer queimado Com certeza é ultrawide Com certeza é ultrawide Não tenho dúvidas que é ultrawide São alguns jogos que não tem tração boa Olha o PC do pai, mano Você morreu Pronto, agora vai ficar de boa, chat Tchau Tchau